Tudo bom, pessoal? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o visto E2. Joe Biden possivelmente assumirá a presidência em janeiro de 2021 e muita coisa está para acontecer. Muitas pessoas perguntam para mim quais são os aspectos positivos da entrada de um presidente democrata e quais são os aspectos negativos da entrada de um presidente democrata. Eu quero gravar um vídeo especificamente contando, fazendo esse comparativo para vocês, possivelmente nessa semana mesmo eu traga isso aí, mas eu quero falar hoje para vocês sobre o visto E2, que muitas pessoas perguntam para mim, principalmente com relação à entrada de Portugal no Tratado de Navegação e Comércio, o que facilitaria muito os descendentes portugueses que vivem no Brasil de terem acesso também ao benefício do visto E2. O visto E2 que é um dos vistos que nós mais fazemos, um dos mais tradicionais dentro do nosso escritório, nós temos uma grande experiência em cima deles. Quem não participa ainda dos nossos grupos de debate de visto E2 talvez tem diversos grupos de debates nossos, mas especificamente do visto E2. Quem tiver interesse, mande um e-mail aqui para contato arroba atolheria associados, a inscrição é gratuita, a pessoa obviamente vai precisar se identificar, vai precisar mostrar algum documento de que ela é ela mesma, porque a gente tenta manter um nível muito bacana de conversa, quem faz parte desse grupo sabe o quanto a gente tenta agregar e somar um com o outro ali, inclusive trocando informações de quem já foi cliente, de quem é cliente, de quem pretende ser cliente um dia e as pessoas acabam ali formando uma ideia um pouco diferente do que eventualmente elas já tenham formado na cabeça delas. Então manda um e-mail aqui, vai ser um prazer ter cada um de vocês lá para a gente bater papo e bater uma figurinha com relação, trocar as informações com relação a esse tipo de visto, processos e negócios. Para quem não sabe, visto E2 é o visto concedido para quem é cidadão que faz parte de país, que faz parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Muitos países da Europa, quase todos os países da América do Sul, com exceção do Brasil, muitos países da Ásia e muitos outros fazem, infelizmente o Brasil ainda não faz parte, Portugal também não, mas se Deus quiser, em 2021 Portugal deve entrar. Só não entrou esse ano ainda por causa dessa pandemia que acabou atrasando um monte de coisa, tirou um monte de votação da pauta do Congresso e isso acabou realmente atrasando. Mas é uma tendência muito forte que Portugal entre a partir do ano que vem, já era para ter entrado, e isso vai abrir portas para muitos clientes nossos. O visto E2 é aquele que você precisa fazer um investimento substancial, a lei não diz qual é o valor substancial, mas é aquele valor necessário, gosto muito desse termo, para que o seu negócio seja implantado de forma coerente, adequada e equilibrada. Eu já fiz processos de visto E2 com 30 mil dólares de investimento, mais 80, 90 mil de cash flow e passou tranquilamente, mas eu não recomendo que os valores sejam baixos, a menos que o seu negócio realmente justifique que o valor de investimento comprometido, que é aquele que você realmente faz um investimento e coloca a risco de, de repente, ter visto negado e você perder integral ou parcialmente aquele valor que você investiu, e esse é um dos requisitos do visto E2, e aquele valor ali pode ser totalmente maliado de acordo com o tipo de negócio que você está fazendo. Se você está abrindo um restaurante, por exemplo, talvez 50, 60, 70 mil dólares não seja suficiente para você fazer, e mais 100 mil de cash flow não vai ser suficiente para você fazer um restaurante, mas talvez uma empresa de consultoria, talvez uma empresa de, como nós fizemos aí o ano passado, que foi uma coisa muito bacana, nós fizemos de comida brasileira, frituras brasileiras, então a coxinha empadinha, salgadinhos para festa, bolos, isso acabou sendo muito bacana essa empresa, mesmo na pandemia eles se reinventaram e deu um resultado super bacana, porque eles começaram a fazer entregas, principalmente para famílias que queriam congelar, deixar isso no congelador ou fazer festas, foi um projeto super bacana, que nós vamos trazer para debater nesses grupos de debates dos vistos E2. Outro requisito é que você faça um investimento num negócio e esse negócio não seja marginal, ou seja, ele não se limite a sustentar você e a operação, ele precisa ter capacidade de crescimento, ele tem capacidade de investir em novas formas de crescimento, ele tem capacidade de contratar pessoas, gerar empregos, gerar desenvolvimento regional, ou seja, um negócio que realmente vai somar com aquele mercado no qual ele está inserido. O visto E2 é concedido para o aplicante, o cônjuge, que não precisam ter, cônjuge e filhos não precisam ter a mesma cidadania do aplicante, por exemplo, você pode ter uma dupla cidadania brasileira e italiana, o seu cônjuge, a sua mulher, o seu marido, podem ter o passaporte brasileiro, não tem problema nenhum, eles também farão jus ao visto E2, assim como também os seus filhos, menores de 21, solteiros e não emancipados. O visto E2, ele tem aberto muitas possibilidades para as pessoas, principalmente por ele ser um visto B&A, ou seja, você vai ter sempre status de 2 anos, apesar do visto vir carimbado por 5 anos no seu passaporte, e ele é de renovação eterna, não existe um limite de renovações desse tipo de visto, porém, ele não leva ao green card. Muitos dos nossos clientes, depois de um tempo com o E2, eles acabam adquirindo algumas outras características que podem sim aplicar outros processos que dão o green card a ele e a sua família. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Grande abraço, quero dizer, quase que esqueço de um recado, quero agradecer muito aos nossos presidentes das ordens de São Paulo e de Santos, das Comissões de Relações Internacionais, Dr. Felipe Malulli e Dr. Richard Geraldo, que me convidaram para fazer parte do simpósio do Acordo Mercosul-União Europeia, mas nós vamos abrir uma nova pauta falando sobre Mercosul-NAFTA, Mercosul-Brasil-Estados Unidos. Esse simpósio vai ocorrer no final de março, já está tudo 100% certo, quero estar presente se tudo estiver aberto, se não estiver aberto, a gente vai fazer online mesmo. São nomes de advogados excelentes aqui, eu vou publicar isso para vocês com o tempo, quero agradecer demais o respeito, o carinho que a Ordem tem pelo meu trabalho, pela minha carreira, pelo meu profissionalismo, que eu tento sempre agir, eu espero sempre colaborar para que todos os advogados e todas as pessoas acabem tendo a informação da melhor forma possível. Quero agradecer muito, muito, muito ao Dr. Richard e ao Dr. Felipe Malulli pelo carinho e pelo convite. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.